Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Edge 30 Fusion 5G versus o Samsung Galaxy S21 FE 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição vai ter links com promoção, é só você clicar lá e conferir. Para dar início nesse vídeo, o Edge 30 Fusion, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador octa-core 3.0 GHz, com chipsets Snapdragon 888+, e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Galaxy S21 FE, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador octa-core 2.9 GHz, com chipset da Samsung Exynos 2100, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Edge 30 Fusion, ele vem com uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. No Galaxy S21 FE, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Edge 30 Fusion, ele tem um peso de 175 gramas. No Edge 31 FE, ele tem um peso de 177 gramas. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, com HD+. No Edge 31 FE, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, com HD+. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Edge 31 FE, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela dinâmica AMOLED, e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Edge 30 Fusion, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Edge 31 FE, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No Edge 30 Fusion, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 13 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Edge 31 FE, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 12 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telephoto de 8 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links, para você comprar de forma segura e barata, com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira a melhor oferta e a melhor promoção, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, tem ofertas e promoções todos os dias. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 30 Fusion, ele tem uma bateria de 4.400 mAh e carregador de 68W carga rápida. No S21 FE, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e carregador de 25W carga rápida. No Edge 30 Fusion, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. No S21 FE, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água irresistente à poeira com certificado IP68. No resultado desse comparativo, entre o Edge 30 Fusion versus o S21 FE, o Edge 30 Fusion é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.